Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Quem que toca putaria, quem que bota posta lá Quem que toca putaria, quem que bota posta lá É o paredão morcego que faz a cheira e cançoar A paredão morcegão faz a cheira e cançoar Jove, desce, desce e sobe Banda para de dançar Jove, desce, desce e sobe Banda para de dançar A paredão morcegão faz a cheira e cançoar Sobe, desce, desce, sobe, vou não parar de dançar Com Rua ZM ela ganha moral na favela Vai ter que descer, 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 descer a xereca Vai ter que descer, vá porra, desce a xereca Vai ter que descer, 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 descer a xereca Com Rua ZM ela ganha moral na favela Vai ter que descer, descer, descer a xereca Vai ter que descer, descer, descer a xereca Vai ter que descer, vá porra, desce a xereca Vai ter que descer, 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 descer a xereca Muito louca de bala, também fumou maconha Muito louca de bala, também fumou maconha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Fique toca a putaria, quem que bota pra estelar? Fique toca a putaria, quem que bota pra estelar? É o paredão morcegão que faz a xerreca suar É o paredão morcegão, faz a xerreca suar Sobe, desce, desce, sobe, quando parou de dançar Com rua ZM ela ganha moral na favela Vai ter que descer, 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 desce a xerreca É o paredão morcegão, faz a xerreca suar E os paredão morcegão, faz a xerreca suar Com rua ZM ela ganha moral na favela É o paredão morcegão, faz a xerreca suar Muito louca de bala, também fumou maconha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Se não é cegão, ela senta sem vergonha Se não é cegão, ela senta sem vergonha